Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. As vezes vemos exemplos de moças, rapazes, que tão jovens entram para o covento, vão servir a Deus, dando sua juventude por amor, aqui tanto o alegre, que nos faz maravilhar. Quão bela é a alma que desde cedo caminha nos passos do Senhor e diz sim ao seu chamado sem pestanejar. Hoje eu contarei a vida de venerável Teresa Quevedo a vocês. Ela é prima nada mais nada menos de Padre Quevedo, sim, o famoso Padre Parapsicolo, um dos primeiros a ir a TV e rádio no Brasil defender a fé ao lado de Frei Boaventura Copeburn. Maria Teresita, como o padre chamava, era muito próxima a ele. Iam até juntos à missa, à catequese, faziam questão de passar os tempos juntos, de férias e etc. Ela, tão jovem, também ingressou na congregação mariana, assim aumentando mais a sua vida de orante e devoção à Virgem Maria. E seus próximos relatam que ela mesmo passou a ser mais séria e muito esquisitos. Ela evoluiu muito, sem deixar claro aquela flor da juventude. Em sua medalha, ela colocou a frase Minha mãe, que quem me olha veja em você. E em uma missa do mês de maio, Teresita formula uma oração simples, mas expressa uma vontade pedosa e um futuro. Minha mãe, dá-me a vocação religiosa. Compreendendo até o peso da oração, ela falou para uma amiga a seguinte coisa Quando saí, pensei bem, tive medo. E se Nossa Senhora me desse verdadeiramente a vocação? Este desejo de doação total ao Senhor apareceu espontâneo no episódio de uma tarde de domingo, Quando Teresita conversava com uma colega, a amiga lhe confia Eu viajarei, vou me divertir durante a juventude E quando serei mais velha, entrarei no convento para me garantir no céu A resposta de Teresita foi imediata e reveladora Como você é mesquinha e egoísta E você acha que Jesus vai te aceitar cheia de acharques Depois que deu sua melhor parte ao mundo Jesus tem gostos melhores E ele quer de presente a juventude Com suas alegrias e seus sonhos Exatamente, Teresa Quevedo, tão jovem, falou essas coisas para sua amiga Que provavelmente deve ter dado uma pensada No dia 23 de fevereiro, ela entrou para um noviciado Sua família compreendeu bem E já havia também nela traços por essa escolha E seu pai, mesmo sabendo e compreendendo a escolha da filha Ele fez ela refletir Mas Teresuka, se dá conta daquilo que acaba de dizer Você que é tão viva e alegre Que se diverte muito nas festas Ela disse Nada disso me satisfaço, pai E ele falou Mas você sabe que, se for religiosa Terá uma vida cheia de sacrifícios Teresa respondeu Sim, sei Mas é isso que estou procurando Após uma vida de missão, oração e muito refletir Ela escolheu seguir Cristo Segurando uma cruz pesada Árdua Cheia de desafios Mas de um grande desejo de ir ao paraíso Como Santa Teresinha do Menino Jesus Qual ela tinha uma grande devoção O noviciado viveu o que mais desejava O estilo de vida pobre das carmelitas Algo totalmente diferente de sua vida luxuosa Tudo aquilo que lhe instigava a mais rezar E doar sua vida a Jesus Suas frases no seu diário eram de deixar qualquer um maravilhado Com um grande desejo de servir o bem era E sua vida orante e belíssima Deixo na linkagem do vídeo Um blog com sua vida e frases De uma grande devoção à Virgem Maria Muitas pérolas de confiança à Virgem Maria foram ditas Achadas em seus diários escritos etc Abre aspas Dela consigo tudo Sento-a ao alcance da mão Se nossas mães nos amam tanto Quanto nos honrará a Santa Virgem Maria O que ela nos recusará? Estou certa que serei santa Porque peço a Virgem Maria E ela pode tudo E continuava Tenho muita devoção para o São José O que diriam Jesus e Maria Se não amasse este grande santo? Ela tinha uma devoção gigante À Sagrada Família E mesmo acamada e sofrendo Ela não largava de rezar E de viver uma vida piedosa E ser otimista e alegre em servir Maravilhava seus próximos Com sua espontânea piedade Seus amigos e familiares Quando iam visitar Sempre despertavam neles alegria E mostrava para o que veio a este mundo A servir a Deus e a Maravilhia de Maria Ela era uma catequese ambulante Buscou na Sagrada Comunhão Se doar cada vez mais Um grande exemplo ela nos deixa Independente da nossa vocação religiosa Ou mesmo vocação leiga Por seu pai mesmo Que era um bom médico Foi informada que faleceria Ela estava gravemente doente E seu pai foi a atender E ele já sabendo que o caso dela Era muito grave Ele disse para ela se preparar E ela respondeu Sim pai O mais cedo Noticiaram sobre ela Há muitas pessoas que iam visitar Para a irmã Jacinta Ela falou que estava mais contente Irmã Jacinta perguntou Mas não tem medo de morrer Teresita E Teresita falou Como posso ter medo Se tem uma mãe no céu Que virá ao meu encontro Assim Seu caminho de oração cruz Acerrou aqui No dia 8 de abril de 1950 Morrendo Confiando em Jesus E em Nossa Senhora Ela deixou tudo Amigos Vida confortável Família Para servir Deus Deixou todos os bens terrenos Para abraçar as infinitas riquezas Que tem no céu Foi uma passagem curta Mas deixou um grande legado E bênçãos Papa João Paulo II Deu seu título como venerável Assim maravilhando todos os seus próximos Em especial Querido Padre Quevedo E toda a sua família Você Jovem Pense Nunca Seja jovem demais Ou velho demais Para servir Cristo E dizer sim Que o exemplo de venerável Teresa Quevedo 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 toque a muitos Desde os que querem a vida religiosa Ou a vida laica Doe sua juventude Doe sua vida Suas alegrias Tristezas também A Deus A Deus Sirva Tenha felicidade No servir Assim como o venerável Teresa Teve Ela junta a Beato Carlos Acutes E terceda por todos os jovens Deus abençoe a todos Maria e sempre Deus abençoa a todos os jovens A CIDADE NO BRASIL